Bom dia a todos. Flamengo e São Paulo se enfrentam hoje pelo primeiro jogo da final da Copa do Brasil, às 4 horas da tarde, no Maracanã. O Fla busca o quinto título da Copa do Brasil. É a nona vez que eles estão disputando uma final da competição. Já o São Paulo é apenas a segunda vez. Eles buscam aí a primeira taça da competição da Copa do Brasil. Olha, o técnico Jorge Sampaoli não vai contar com o Alan e também com o Felipe Luiz. A Rascaeta ainda dúvida, mas provavelmente ele também não entra em campo. Ele só volta para o jogo no Morumbi na semana que vem. Hoje, nesse domingo, é um reencontro de Dorival Júnior com o seu ex-time, com a torcida rubro-negra. Ele que também está com desfalque e não deve contar com o Arboleda, que está lesionado, viu? Olha, movimentação ainda tranquila aqui no Rio de Janeiro. Mais tarde vai pegar fogo com certeza, principalmente lá no entorno do Maracanã. Então a gente lembra para os torcedores chegarem cedo, quem for curtir aí a final. São cerca de 1.300, 1.230 policiais que vão participar desse jogo, que tem 50 mil torcedores, mais de 50 mil torcedores que vão participar aí dessa festa. Torcedor do Flamengo fez vaquinha. Torcedor famoso e também jogador participou da vaquinha para uma grande festa na arquibancada. Então, jogão hoje, expectativa para uma grande final. Primeiro jogo da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo. Aqui na Band News FM você acompanha tudo.